Fala aí pessoal, de volta aqui no canal do Branco novamente, agora para falar sobre outra série da Netflix, no caso é um filme, outra produção da Netflix. Eu acabei de comentar no vídeo anterior sobre Netflix, sobre a Paramount Plus, que é uma nova plataforma de streaming que está chegando aí. Então vejam o outro vídeo que eu estou falando sobre Dave Grohl e a mãe dele, eles terão um programa na Paramount. Então, e aí eu aproveitei para falar da Netflix, do vídeo que eu fiz ontem sobre a série Cena do Crime, também indico para que assistam, está aí no canal. E agora eu vou falar desse novo projeto envolvendo Tom Morello, foi a própria Netflix que divulgou esse filme, que vai ter o Tom Morello e também os produtores do Game of Thrones, ou seja, vai ser um negócio grande, vai ser bacana. O filme vai chamar Metal Lords, eu coloquei música pesada aí no termo, porque eles lá nos Estados Unidos colocam tudo na panela do metal. Então lá para eles, heavy metal, tudo é heavy metal. Por exemplo, as bandas do Tom Morello, o Rage Against the Machine, eles classificam como heavy metal. Aqui no Brasil a gente não chama isso de heavy metal, não é? O próprio Aldo Slave, lá eles também chamam de heavy metal, outra banda do Tom Morello. A gente também não classifica aqui como heavy metal, a gente faz subdivisões, né? Mas enfim, isso é só um detalhe. Então esse filme, vai chamar Metal Lords, vai ter o D.B. Weiss e David Benoff, para quem via Game of Thrones lembra muito desses nomes, né? Eles estarão na produção, que vai ter também a curadoria de ninguém menos que o Tom Morello. Eles divulgaram um comunicado onde dizem Metal Lords é uma comédia de amadurecimento. Seja lá o que isso quer dizer. Dois garotos querem começar uma banda de heavy metal em uma escola onde exatamente duas pessoas se importam com o heavy metal. É uma história bem comum, né? Parece a minha infância, inclusive lá em Santos. Dois moleques na escola inteira que curtiam heavy metal. Era eu e o meu amigo Danilson, que eu citei no vídeo de ontem, do Beavis and Butthead. Quem não viu esse vídeo, ficou bem legal. Fiz um cosplay de Beavis no vídeo, tá aí no canal. Vejam. Além disso, o filme vai ter também o Peter Solet, que tá no projeto como diretor. E no elenco, Jaden Martell, do filme It, e Isis Hemsworth, do filme Emma, entre outros. Então vamos aguardar pra ver o que sai desse filme aí, né? Metal Lords. Certamente vai ser um filme engraçado, né? Pelo que eles dizem aqui. Dois moleques numa escola, né? Uma comédia de amadurecimento, foi essa a expressão que eles usaram. Tom Morello, né? Que, como eu disse, tem essa biografia tão bacana na música. Principalmente com a história do Rage Against the Machine, que ele foi um dos fundadores. Depois do Walt Slave, outra super banda que ele formou com o Chris Cornell, né? Do Soundgarden. Entre outros projetos, claro. Mas esses os mais importantes. É um cara que tem uma formação acadêmica, né? Ele é formado em ciências políticas pela Harvard, né? Tem doutorado, mestrado, doutorado. Entre outras formações, é um cara que tem muito estudo. Ele é filho de um embaixador na ONU, né? O pai dele foi o primeiro embaixador do Quênia na ONU. A mãe dele também era professora universitária, muito importante. Então, é um cara que tem conteúdo, tem formação. Mas essa semana, ele contou uma história do passado dele. Pra todo mundo é igual, né? Nem sempre a vida foi tão boa assim, né? Todo mundo teve seus momentos de perrengue. E ele contou que na época, justamente, da faculdade, provavelmente quando ele estava fazendo a primeira formação, ali, Durango, sem dinheiro, ele e o amigo de alojamento, né? Que moravam juntos lá, tiveram uma ideia de Jerico pra tentar, digamos, atrair a mulherada. Eles queriam ter, no apartamento lá onde eles viviam, que devia ser um daqueles alojamentos de faculdade americano, que é muito comum, né? Eles queriam uma banheira de hidromassagem. Óbvio que isso não era possível. Primeiro, pelo lugar, a estrutura e pela falta de grana. Era muito caro. Então, eles fizeram uma pesquisa pra comprar uma banheira infantil e um aquecedor. Acharam que isso ia dar certo. E, ainda assim, pra arrecadar esse dinheiro, ele precisou fazer o que ele chamou de serviços extracurriculares. Ou seja, ele foi ser stripper, né? Ele teve ali o seu período de stripper. Diz ele que foi muito curto, não deu muito certo. Ele botava um terno e tal, ia lá na casa das mulheres que contratavam o serviço pra ganhar um troco. Mas disse que não deu muito certo e, logo, ele abandonou a ideia. Vejam só. Quem diria, né? Teu passado te condena, Tom Morello. E aí, o repórter, pra quem ele contou essa história, ainda perguntou, você voltaria a fazer isso hoje, né? De repente, aí, nos intervalos da turnê, ele falou, ó, só que agora o cachê subiu muito. A vida melhorou, né, Tom Morello? Hoje em dia, é uma estrela do rock, vai produzir filme e tudo mais. Certamente vai vir material bom aí, vamos aguardar pra ver qual vai ser o resultado aí do Metal Lords, da Netflix, com Tom Morello contando essa história divertida aí. Certo? Se você curtiu esse vídeo, deixa aí, dá um like aí, dá um joinha no vídeo pro Branco, por favor. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, nesta bolinha aqui, ó, que aparece aqui no final, aqui, logotipo do canal, pra se inscrever. Hoje ainda teremos live aqui no canal, falando sobre músicos fotógrafos. Músicos famosos que também são fotógrafos, né? Então, 21 horas, certo? Então, bolinha aqui pra se inscrever e, fechou, valeu, até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri